Hoje quero compartilhar uma alegria e uma tristeza com todos vocês. A alegria é de ter tido o meu pedido atendido com relação a criação do auxílio emergencial principal para as famílias carentes de Palmas. Lembro bem que muitos aqui até chegaram a comentar que não teria possibilidade de plantar esse tipo de programa, que não haveria dinheiro e eu sempre defendi que se a gestão fizesse um pouco de esforço, conseguiria sim e foi justamente o que aconteceu. Mas apesar dessa boa notícia, eu não posso esconder a minha indignação, que também estou sentindo, até porque eu ainda estou pensando em entender o motivo da Prefeitura colocar tantos empecilhos para que as pessoas tenham acesso a esse benefício. A intenção não é se ocorrer às famílias em situação de vulnerabilidade? Então por que tanta burocracia? A dificuldade colocada pela Prefeita na verdade não passa de um pano de fundo, armado para jogar para a plateia, criar um plano emergencial, mas coloca tantas regras onde ninguém poderá ter esse acesso. Está achando que a população é idiota. O povo já percebeu. Meu WhatsApp e a minha auditoria do gabinete chega a tanta reclamação, todo minuto. Na verdade não é um plano emergencial para ajudar os que precisam, não. É um plano emergencial para tentar melhorar a imagem da Prefeita perante a opinião pública. Prefeita, tira essa burocracia, manda o povo se inscrever e refasta o benefício, Prefeita. Deixa de querer fazer a população de idiota. Já não basta a quantidade de vidas que perdemos e a quantidade de comércios fechados por volta de planejamento da sua gestão para combater esse Covid. Agora vai deixar o povo morrer de fome? Nas minhas andanças, nos postinhos e UPAs, recebi vários questionamentos sobre o pagamento tradicional de quem está na linha de frente da Covid, que até hoje não receberam nenhum centavo e o dinheiro caiu na conta do município. Como se não bastasse, houve muitas reclamações dos servidores da saúde no que diz respeito às horas extras, que já tem mais de 10 anos e o valor continua o mesmo, como também outros profissionais que nunca receberam adicional de insalubridade. Prefeito, os profissionais da saúde que estão na linha de frente precisam ser valorizados. É inadmissível, é inaceitável. Agora, depois que trabalharam em plantões de 72 horas para ajudar a nossa população, a Secretaria me passa um memorando, colocando réplas que não existiam na hora do enfrentamento do Covid, simplesmente para a senhora agasalhar os sindicatos políticos da Secretaria da Saúde, eles estão cansados emocionalmente, que estão precisando até de acompanhamento psicológico e de gratificação de reconhecimento e não de terem seus direitos cortados por falta de competência de quem está na frente da diretoria, eu vou acompanhar essa distribuição de plantões e se eu constatar que é verdade, que está chegando de denúncia com relação à máfia dos plantões, eu vou denunciar. Eu não quero acreditar que estão lançando plantões para pessoas que não vão trabalhar, enquanto as que estão na linha de frente estão com os plantões cortados. vão atrás disso, prefeita, eu estou diferente de vereador da sua base, que veio aqui, pegou um documento comigo, dizendo que ia ver o bar e nunca voltou aqui nessa tribuna. Eu vou descobrir, prefeita, e eu vou denunciar ao Ministério Público. Em 100 anos, em 100 dias, como vereadora, são mais de 10 denúncias feitas por mim, dois processos visitatórios cancelados, que somam mais de R$ 66 milhões e as denúncias de superfaturamento de mais de 844% na saúde. Além disso, eu apresentei 87 requerimentos e 27 projetos de leis. Quero deixar bem claro para todos que a minha postura nessa casa não mudará, em hipótese alguma. Palmeiras, fiquem sabendo que eu estou aqui, vigilante para cuidar dos interesses de todos os cidadãos dessa cidade. Eu não participo e não participarei de nenhuma negociata. Comigo aqui só basta projeto se for bom para o povo. Pode enviar que vamos apreciar e estará na volta o mais rápido possível. E se for bom para o nosso povo, vou lutar com todas as minhas forças. Mas eles não vão ser aprovados. Eu não me candidatei para servir a prefeita, não. Me candidatei para servir o povo. Honrarei meu mandato e cumprirei com meu dever de fiscalizar e legislar. E já deixo claro, qualquer pisar em falso dessa gestão, qualquer indício de desvios, qualquer sinal de malandragem e falcatruas que essa vereadora vê, será de imediato denunciado nessa tribuna e também nos órgãos competentes. O meu muito obrigado e boa tarde a todos vocês. E aí E aí E aí